Meus amores, vou te mostrar como preparar uma receita fácil pro seu lanche aí. É uma torta que eu misturo tudo em uma tigela só, coloco numa forma bem rapidinha, em menos de 5 minutos, e aí já leva pra assaio o resultado. É sensacional que todos vão te pedir a receita quando você preparar por aí. Já começo aqui em uma tigela colocando 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, uma colher de sobremesa de sal. Bato muito bem. Coloco uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, duas xícaras de farinha de trigo sem fermento, misturo até ficar liso. Ficou uma massa lisa e homogênea, agora eu vou juntar o recheio diretamente nessa massa. Vou colocar 100 gramas de queijo moçarela cortado em cubos, vou deixar um pouquinho reservado. 100 gramas de presunto fatiado, cortei os quadradinhos, reserva um pouco também. Uma lata de milho verde, tomate picado, salsinha e cebolinha. Misturo pra esse recheio encorpar na massa. Olha que coisa linda e prática, gente! Fica super recheadona, olha isso! Finalizo com uma colher de sopa de fermento químico. Já tenho uma forma untada com desmoldante, pode ser farinha de trigo e manteiga também, despejo a massa dentro dela. Por cima vou espalhar um pouco do queijo que sobrou reservado. Do presunto também. Tomate. Mais um pouco de cheiro verde. E um pouquinho de queijo moçarela ralado. Vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos ou até ela estar dourada. Torta acabou de sair do forno, olha só que coisa linda que ficou. E é só esperar esfriar pra desenformar. Uau, gente! Olha isso! Que massa perfeita! Olha esse queijinho saindo aqui. É queijo pra mais de mérito. Recheadona por completo mesmo. Já deu água na boca? Vai compartilhando a receitinha com amigos, familiares. Colocando essa receita em prática. Porque, ó, desmancha na boca. Isso que a gente vê. O sabor é espetacular. Vale a pena fazer essa receitinha, viu aí? Menos de 5 minutos. Preparei tudo aqui na tigela. O forno já tava quentinho. E o resultado é sensacional. Tanto na aparência quanto no sabor. Espero que tenham gostado. Faça um praia quando fizer. Não deixe de me contar onde você serviu essa torta. A enriquecidade. Você tá me assistindo. Porque eu vou ficar manchando e me deliciando até acabar. Tchau!